Administração, eminente irmão José Freitas de Oliveira Filho, ministro das finanças, respectivamente os primeiros e segundos vigilantes, os quais dirigiram esta sessão magna pública em homenagem aos 126 anos da fundação do Grande Oriente do Grande Sul. Dê pé, por favor. 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 Por favor. Dê pé, 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 por favor. Let the rain fall down Everywhere around you Give it to the night Let the day survive you You don't need a reason Let the rain go on and on What a day, what a day to take you What a way, what a way to take you What a day, what a day to take you Oh, my child Only take the night Sentemos-nos Every day you are Here, here Hmm Obrigado. Irmão mestre de cerimônias, convidai o irmão orador para que proceda a abertura do livro da lei. Todos em pé, por favor. Amaricadinho. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. E como o orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sentemos-nos, por favor. Irmão secretário, podeis fazer a apresentação dos ilustres visitantes que nos prestigiam com suas presenças? Pois não, soberano grão-mestre. Soberano irmão Celito Cristófoli, grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Poderoso irmão Plauto Eugênio Chagas Julián, presidente da Assembleia Legislativa do GOB Rio Grande do Sul, no exercício do grão-mestrado. Sereníssimo irmão Antônio Carlos Lampert, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Representando o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Talborda Celestino, primeiro grande vigilante da Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Sul. Irmão Evandro Bandeira Lessei, assessor especial do gabinete do grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, irmão Múcio Bonifácio Guimarães, em representação. Poderoso irmão Marcos Vinícius Bortoloto, sapentíssimo presidente da Poderosa Assembleia Legislativa Maçônica do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Insigne irmão Arnaldo de Araújo Guimarães, presidente do Egrégio Tribunal da Justiça Maçônica do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Caríssimo irmão Guilherme de Moura, grande procurador do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Caríssimo irmão Gilso Severeno Silva, grande inspetor e patriarca do rito Adoniramita do Rio Grande do Sul. Irmão Carlos Leopoldo Foltz, grão-mestre do Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil. Eminente irmão Ernesto Luiz da Silva Lessei, representante da Delegacia Litúrgica do Rito Brasileiro do Grande Oriente do Brasil. Caríssimo irmão Paulo Renato Novo Moreira, presidente da Fundação São João. E uma senhora Marlene Maldaloso Fernandes, presidente da Grande Associação Beneficente das Senhoras do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E o senhor Elisonde Aquino Costa, deputado muito digno, grande patriarca do grande capítulo da Horda Estrela Oriente para a região do Sul do Brasil. E uma senhora Fátima Tavares Costas, assistente da deputada da Mui Digna Grande Matriarca da Ordem da Estrela do Brasil para a região sul do Brasil. E uma senhora Maria Cecília Ronderbaum, representante da Digna Matriarca do capítulo Cruzeiro do Sul, número 32 da Ordem da Estrela do Oriente. E uma senhora Lia Benevega, digna matriarca do capítulo Luz do Poente, número 27 da Ordem da Estrela do Oriente. E uma senhora Solange Victoria da Costa, guardiã do Conselho Guardião Judicional do Rio Grande do Sul da Ordem das Filhas de Jó Internacional. Caríssimo irmão Jairo Brum, guardião associado do Conselho Judicional do Betel Judicional do Rio Grande do Sul da Ordem das Filhas de Jó Internacional. E uma senhora Aline Sperp, honorável rainha do Betel Judicional do Rio Grande do Sul da Ordem das Filhas de Jó Internacional. E uma senhora Luana Witt, missimpatia da Ordem das Filhas de Jó Internacional. E uma senhora Eliette Rodrigues, guardiã do Betel 1 Atena. Caríssimo irmão Manuel Leopoldo Arestimunha, guardião associado do Betel 1 Atena. E uma senhora Paola Salvador, honorável rainha do Betel 1 Atena. E uma senhora Maria Aparecida Machado Bento, guardiã do Betel 9 Ametista. Caríssimo irmão Rafael, guardião associado do Betel 9 Ametista. E uma senhora Rafaela Roclocker Barbosa, honorável rainha do Betel 9 Ametista. Caríssimo irmão Juan César Bruller Saavedra, passe grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Moley para a República Federativa do Brasil. Neste ato representando o caríssimo irmão Carlos Eduardo Ribeiro, grande mestre estadual do Grande Conselho da Ordem Moley para a República Federativa do Brasil. Caríssimo irmão Jorge Luiz Delbin, grande mestre estadual do Grande Capítulo do Estado do Rio Grande do Sul da Ordem Moley para o Brasil. Mestre Conselheiro Lucas Miguel Guelme Ribeiro dos Santos, mestre conselheiro do Capítulo Porto Alegre, número 46 da Ordem Moley. Mestre Conselheiro William Gomes Especht, mestre conselheiro do Capítulo Mariano Fedeli, número 77 da Ordem Moley. Mestre Conselheiro Gustavo Trindade Antunes, mestre conselheiro do Capítulo Fênix, número 46 da Ordem Moley. Mestre Conselheiro João Victor Dalmeida Petrucci, mestre conselheiro do Capítulo Capela Grande, número 656 da Ordem Moley. Mestre Conselheiro Rafael Krause, mestre conselheiro do Capítulo Nobres Cavaleiro do Templo, número 340 da Ordem Moley. Caríssimo irmão Milton Moraes Malcom, presidente do Shriners Club, Rick Matt. Suas ordens foram cumpridas, soberano grão-mestre. Irmão secretário, dá-nos conta se há expediente referente ao evento desta noite. Atenção, senhoras e senhores ouvintes, telespectadores e meus irmãos. Sim, soberano grão-mestre. Empresados, tendo em vista o compromisso anteriormente agendado, informo a impossibilidade de comparecimento da senhora presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal, ao evento em anexo, razão pela qual sua excelência agradece o envio do honroso convite e encaminha congratulações pela iniciativa. Atenciosamente, Débora Stein, assessora técnica da presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul, gabinete do governador, ofício número 0979, barra 2019, Porto Alegre, 11 de outubro de 2019. Ao excelentíssimo senhor Selito Cristófoli, soberano grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Prezado, prezados senhores, em nome do excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tenho o prazer de cumprimentá-los e agradecer o convite para a sessão magna pública em homenagem aos 126 anos do Grande Oriente do Rio Grande do Sul a realizar-se às 20 horas do dia 14 de outubro do Corrente, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, o senhor governador não poderá comparecer, tendo em vista compromissos de agenda anteriormente assumidos. Atenciosamente, Aristides Germano Filho, chefe de ceremonial do Palácio Piratini. Suas ordens forem cumpridas, soberano grão-mestre. Olá. Vamos lá. Irmão Primeiro Vigilante, para que estamos reunidos neste templo? Com o objetivo de comemorar o centésimo, vigésimo sexto ano de aniversário do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, de serviços prestados à comunidade e à ordem maçônica. Irmão Orador, tens alguma consideração a fazer? Tem o soberano grão-mestre. Soberano grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, irmão Celito Cristófolio, sereníssimo grão-mestre adjunto, irmão Antônio Carlos Lampert, poderoso irmão Plauto Eugênio Chagas de Uliã, presidente da Assembleia Legislativa Maçônica do GOB, no exercício do grão-mestrado. Poderoso presidente da Palma, irmão Marcos Vinícius Bortolotto. O insigne presidente do Tribunal de Justiça Amazônica, Arnaldo de Araújo Guimarães. Irmão Guilherme de Moro, grande procurador do Grande Oriente. Luiz João dos Santos, presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico. Demais deputados, juízes, membros do ilustre Conselho, chefe de departamento, veneráveis mestres das lojas jurisdicionadas, delegados regionais, membro das entidades paramaçônicas, senhores e senhoras convidadas a esta cerimônia, Meus Irmãos, numa noite como hoje, há 126 anos, nascia o Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E no dia seguinte, sob a égide de Antônio Antunes Ribas, seu primeiro grão-mestre, declarava-se o Gorgs independente do Grande Oriente do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul atravessava 30 anos de governo forte e autoritário, utilizando-se da doutrina positivista, que nem na França, o berço da teoria comitiana tinha recebido tamanha acolhida. Embora existissem maçons de ambas correntes, republicanos e federalistas, a maçonaria combatia as monarquias absolutas e defendia o liberalismo. Para que tenhamos uma ideia da penetração maçônica no Brasil, é necessário dizer que, na Inconfidência Mineira, em 1789, já tínhamos participação de maçons, como também em 1798, na Revolta dos Alfaiates na Bahia. Todos conhecemos a sua influência na Revolução Farroupilha, na Independência, na Abolição e na República. A presença inicial da maçonaria por influência do Grande Oriente da França foi no Nordeste do Brasil. Já a partir de 1801, existiam lojas em Salvador e se espalhavam em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, fechadas em 1806, por ordem do vice-rei. Em 1815, é fundada a Loja Comércio e Artes, que viria a ser a loja iniciática de Dom Pedro I, e também a repressão na Confederação do Equador pela maçonaria portuguesa. Em 1821, Dom João retorna a Portugal, ficando seu filho Dom Pedro I como regente, diminuindo a repressão à maçonaria. José Bonifácio se converte no primeiro grão-mestre da maçonaria e, em 2 de agosto de 1922, Dom Pedro I é iniciado na Comércio e Artes. As duas vertentes da maçonaria brasileira, o Grande Oriente do Passeio abate colunas e absorvido pela outra vertente, o Grande Oriente do Brasil, do Lavradio. Quero fazer um parêntese. Convidá-los para que, quando vocês forem para o Rio de Janeiro, aqueles que não o conhecem, que possam conhecer o Templo da Comércio e Artes. Fica ali na Lapa, bem próxima do Circo Voador, ali próximo também do aqueduto. É uma experiência notável poder conhecer isso. Em 1831, é fundada a loja Filantropia e Liberdade, em Porto Alegre, e fundadas a Luz e Ordem e a Progresso da Humanidade. A grande discussão daqueles momentos era a questão da descentralização administrativa do Império, porquanto o sistema era unitário. Tudo provinha da corte e as províncias só lhes restava acatar as decisões. Essa questão também se transfere à maçonaria, que era um reflexo do que acontecia no sistema político. No Rio Grande do Sul, foi convocada uma Assembleia Geral que já identificava a necessidade de autonomia. Metade dos recursos financeiros migravam para o Rio de Janeiro. A tese de autonomia era impulsionada pelas primeiras três lojas. A legitimidade da autonomia foi obtida mediante a fundação de mais quatro oficinas, Cruzeiro do Sul, Irã, Orientação e Autonomia. Outro argumento a favor da autonomia era de que o poder central não se manifestava em relação à guerra civil. O GOB hostilizava o Grande Oriente do Rio Grande do Sul aduzindo irregularidade das oficinas, acusando os gaúchos de bairristas, usando-se para isso da imprensa maçônica. Após a declaração da autonomia, malgrado o período em que a guerra civil se fazia sentir intensamente, os problemas financeiros persistiam, mas a autonomia foi a chave que permitiu ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul projetar-se e obter a legitimidade necessária. A disputa com o GOB foi um estímulo, estou falando de GOB nacional, foi um estímulo à expansão do Grande Oriente que se evidenciou em maior medida no norte do Estado. Veja-se, nem que seja por um momento, audaciosa decisão de obter a independência do Rio de Janeiro. Sem medir consequências que adveriam dessa decisão, a maçonaria gaúcha deu prova de destemor e de valentia, além de confiança no futuro. Essa característica foi fundamental para progredir e avançar sem medo. Assim, moldou-se a personalidade do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul. O destemor e a valentia são os legados que recebemos dos nossos ancestrais, que devemos deixar para nossos sucessores. Os valores estão impregnados na nossa história. O Grande Oriente retomou o caminho da verdade, da transparência e da fraternidade. A honestidade é um atributo próprio da nossa potência. Hoje podemos afirmar com absoluta tranquilidade que os nossos sonhos estão bem preservados e que ao longo do tempo o Grande Oriente do Rio Grande do Sul foi acumulando anticorpos que o defendem da tirania. Na manutenção da paz e o melhor convívio entre os irmãos. A honestidade de propósitos, grão-mestre, não é uma virtude extraordinária, mas uma obrigação de homens livres e de bons costumes. Hoje a continuidade desses conceitos repousa nas mãos firmes e seguras do nosso grão-mestre Celito Cristófilo. Pois bem, finalizando o desejo de externar a todos um feliz aniversário e a certeza de que os tempos que virão pela frente consolidarão ainda mais a firmeza e os valores da maçonaria universal. Que assim seja. Soberano, grão-mestre, vossas ordens foram cumpridas. Obrigado, irmão orador. E vós, segundo vigilante, irmão segundo vigilante, tens algo a acrescentar? Sim, soberano mestre. Recebemos o quarteto formado por músicos integrantes da OSP, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, composto pela soprana Raquel Fortes Kerber, acompanhada de Leonardo Matheus Bock no violino, por Luiz Rodrigo Kerber no teclado e por Milton João Bock no violoncelo, os quais nos brindarão com uma apresentação artística. Irmão mestre de cerimônias, tomai providências para a apresentação do quarteto da OSP. Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Crescia plena, Dominus Tecum, A CIDADE NO BRASIL 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 soberano sereníssimo irmão âmpera meus irmãos maçons meus irmãos maçons senhoras e senhores o GOB RS está muito contente nessa noite de 126 anos do nosso irmãozinho Gorgs vocês vieram de lá isso é pacífico e nós sabemos e como irmãos e nós um pouquinho mais velhos que vocês queremos que o grande arquiteto do universo os proteja como sempre vem protegendo nesses 126 anos e depois da nossa ratificação do nosso tratado eu tenho certeza que isso vai durar por mais 150 anos eu não vou estar vivo até lá mas em todo caso eu espero selito meus parabéns e desejo mais que tudo de bom aconteça na tua administração e seja mantido muito obrigado agradeço a palavra ao irmão primeiro vigilante da Grande Loja. Aqui representando o grão-mestre Norton, que está nos Estados Unidos e hoje me mandou uma bela mensagem. Sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, irmão Celito Cristófoli, poderoso irmão Paulton Julián, grão-mestre em exercício do Grande Oriente do Brasil e do Rio Grande do Sul, eminente grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, senhoras e senhores, demais autoridades maçônicas, meus irmãos todos. Em primeiro lugar, eu trago o tripse fraternal abraço do irmão Norton Valadão Panisi, grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, que, como já referido, se encontra fora do Brasil, razão pela qual coube minha honra de representá-lo nessa oportunidade, em que o Grande Oriente do Estado do Rio Grande do Sul completa 126 anos de fundação, com relevantes serviços prestados à sociedade gaúcha, à sociedade brasileira e à maçonaria universal. Ao longo desses 126 anos, muitas atividades foram promovidas, mas, seguramente, o maior serviço prestado pelo Grande Oriente do Rio Grande do Sul foi a formação de centenas de milhares de maçons que foram aperfeiçoados nos nossos tempos e que chegaram nas micro sociedades em que atuam e contribuíram para o aperfeiçoamento delas. Razão pela qual eu trago os cumprimentos da Grande Loja ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul e a todos os irmãos que compõem essa grande potência. Faço a palavra ao poderoso irmão Evandro Bandeira Leccei, assessor especial do gabinete do Grão Mestre Geraldo, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no Brasil, o irmão Múcio Bonifácio Guimarães, aqui o representado. Soberano Grão Mestre, irmão Celito, meu sereníssimo Grão Mestre, irmão Lambert, meu irmão Plauto, Grão Mestre, meus irmãos Abel e, esqueci o nome do irmão, Celestino, da Grande Loja. É uma honra muito grande para nós, do Grande Oriente do Brasil, estar aqui representando o nosso soberano Grão Mestre Geral nessa data importante para a maçonaria mundial, em especial para nós aqui do Rio Grande do Sul. São 126 anos de história, de muita luta, muitas vitórias, ao qual rendemos as nossas homenagens ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, neste momento, sob a condução do soberano Grão Mestre. E que, este ano, demos, acho que, um dos maiores passos, também, na história da maçonaria brasileira e mundial, ao celebrarmos os tratados de união entre todas as nossas potências, de amizade e reconhecimento de todos nós. Que isto serviu de modelo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, e que possamos nós espalhar isso para a América do Sul e as demais potências. parabenizamos, e, nesse ato, também trago o abraço do nosso Grão Mestre Mundial da Ordem da Estrela do Oriente, irmão Henry Martin, ao qual está aqui presente um dos nossos capítulos, que é o Cruzeiro do Sul, e que muito alegra, e pode, com isso, congregar as nossas cunhadas, sobrinhas e sobrinhas. Muito obrigado. Aplausos As autoridades Aqui presentes, ou representadas, que já foram nominadas pelo nosso secretário, as entidades paramaçônicas, aqui, também, à nossa direita, aos nossos representantes do Poder Legislativo, irmão Marcos Vinícius Bortolotto, presidente, do Poder Judiciário, irmão Arnaldo Guimarães, seu presidente, do Tribunal de Justiça Maçônica, a todos os nossos irmãos, aqui, aos queridos irmãos do Piquete Fraternidade Gaúcha, queremos agradecer por estar aqui, comparecendo, como sempre. Meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, aqui, presentes. Na verdade, 126 anos é uma bela data. Se nós imaginarmos que as empresas, hoje, não sobrevivem mais que 10 anos, algumas 20, 30, 40, quantas empresas no Brasil têm mais de 100 anos? Eu acho que nós podemos contar nas mãos. Eu não acredito que passe de meia-duz. Então, quando uma instituição, como a maçonaria, que sempre foi vista, assim, com reservas, por muitos, para aqueles que não conhecem a nossa horta, dizendo que era uma entidade secreta, de homens que se reuniam, não sei para o que fazer, mas esqueciam das coisas principais. O que a maçonaria fez por esse Estado, por esse país, pelo mundo, pelo nosso universo. Eu não vou aqui dar os exemplos, porque todos nós conhecemos. Nós sabemos o quanto a maçonaria agiu, e agiu em benefício da liberdade dos povos no mundo inteiro. É claro que os tempos mudaram e hoje as coisas são diferentes, as pessoas hoje estão mais voltadas. Eu acredito para si mesmo. Hoje, infelizmente, o egoísmo é maior do que era uma vez. As famílias, hoje, pouco se reúnem. Às vezes, elas se reuniam muito, na hora do almoço, da janta. Hoje não tem almoço, não tem janta, hoje tem celular, televisão e outros interesses. E assim, nós esquecemos aquilo que nós buscamos sempre. Por que que nós estamos aqui? Por que que nós vivemos? Por que que nós fomos criados pelo grande arquiteto do universo? Por que nós nascemos? Afinal, qual a razão de tudo isso? A maçonaria tem por anos e anos, meu querido orador, buscado decifrar isso. E tem encontrado dificuldades para a gente dizer o que o homem faz na Terra. E por que o homem é diferente de todos os outros seres criados pelo grande arquiteto do universo? porque ele é especial. Porque ele é, como se diz quando se abre o livro da lei, criado pelo grande arquiteto, a sua imagem e semelhança. Olha, nós conhecemos o grande arquiteto, alguém viu o grande arquiteto? não, não, e nem verá, porque a sua beleza é infinita, maior de tudo que pode imaginar, e não se pode enxergar de tão bela quanto ela era. então nós temos que nos imaginar como seríamos ser a semelhança ao grande arquiteto do universo, a imagem do grande arquiteto do universo. Por isso que a marçonaria trabalha isso, e aqui nesses templos que vocês estão vendo, esse belo templo aqui, como outros tantos, os homens se reúnem para buscar isso, para buscar o cerne disso, o significado disso, é difícil achar, é difícil descobrir porquê, mas não se deve parar de buscar o significado disso, porque senão morre o homem, morre a vida, morre o universo. A maçonaria tem milenarmente trabalhado isso, nas suas reuniões, nas suas associações, em todo o mundo. Não é verdade, meus queridos irmãos, Lecei e o nosso querido irmão, primeiro vigilante da grande loja, Plauto. E assim, 126 anos é um objetivo que poucos alcançam, mais, vou dizer mais para os senhores, nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma loja que esse ano vai completar 180 anos, essa loja, como se diz na maçonaria, nunca bateu suas colunas, ou seja, nunca parou de trabalhar, todas as semanas, todos os anos, por que 180 anos, gente? Não é muito, não é demais? E continua firme na busca da verdade. Então, eu só quero dizer que hoje o nosso grande oriente do Rio Grande do Sul, a potência das potências confederadas, da confederação maçônica do Brasil, porque hoje nós temos as grandes lojas, nós temos o golpe, mas a Comap é a maior e a mais antiga das potências e se mantém firme e forte. na busca desses princípios que eu há pouco falei. E vamos continuar nesse caminho, porque só assim nós conseguiremos descifrar a realidade, a verdade da vida. Será difícil? Será impossível? Não sei, mas temos que perseguir este caminho. Quero, então, agradecer a todos, dizer que o grande oriente se sente sensibilizado, agradecido realmente por vocês estarem aqui e que a nossa entidade, a nossa potência estará sempre, como a gente diz, de pé a ordem, não apenas para os maçons, mas para toda a sociedade, porque nós buscamos o bem, não só nosso, mas da sociedade que é aquela que nos protege e que nos serve e que nos aguarda. Muito obrigado, agradeço e voltem para suas casas levando as bênçãos do grande arquiteto do universo. Obrigado. Bom, antes de sair, eu não sei se o nosso mestre de harmonia tem aí, mas eu vou convidar todo mundo aqui para se levantar, vamos cantar os parabéns, não, não temos a torta, não temos bolo, mas podemos cantar os parabéns pelos 125 anos, 26 anos, é tradicional, não deixaremos de fazê-lo. Só um momentinho que nós vamos conseguir. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos precisar, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitas felicidades, muitas felicidades, hermita. Podemos sentar. irmão mestre de cerimônia, convidai o irmão orador para que proceda o fechamento do livro da lei. Todos de pé, por favor. sentemos-nos, por favor. irmão mestre de cerimônias, tomai providências para a retirada das bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. todos de pé, por favor. amém. Amém. Bandeira do Brasil, a oriflama de um país grande pelo trabalho e pelo amor de seus filhos. Admirável pelas maravilhas da natureza, opulento pela exuberância de sua flora e pela riqueza de seu solo. Hospitaleiro pela simplicidade e bondade do seu povo. Amém. Promissor pelo brilhante futuro que assegura a todos os que produzem. Bandeira do Brasil, ex emblema de uma nação, mas também maçônico poderia ser, pois tens a forma retangular do avental que usamos como símbolo de trabalho. Porque o teu losango amarelo lembra o olho da sabedoria, sobrepujando o poder do ouro. A tua esfera central indica-nos a universalidade da caridade maçônica. O teu cruzeiro representa a doutrina maçônica do bem-fazer, porque essas estrelas em campo azul rememoram a grandeza do grande arquiteto do universo. Bandeira do Brasil que acabasse de assistir aos nossos augustos trabalhos, como prova de respeito à tradicional regra que nos impõe o dever de amar e defender o teu solo, inspira com tua divisa, ordem e progresso, a disciplina que assegura a fraternidade e a evolução como lei básica da perfectibilidade. Eis lábaro deste Brasil fecundo e prodigioso. Eis símbolo deste Brasil que sentimos como parte de nosso ser, de nossa vida. Auri verde e pendão desta grande pátria. Nós te saudamos, nós te veneramos, nós te defendemos. A ordem maçônica te glorifica. Os maçons do Rio Grande do Sul te saudam. Os maçons do Rio Grande do Sul te saudam. Os maçons do Rio Grande do Sul te saudam. O Rio Grande do Sul te saudam. Os maçons do Rio Grande do Sul te saudam. Não fará a vida ali Foi o rindo e o sujeito O precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta inveja e justa guerra Silva, nossas maçãs Levo, levo, a toda terra Levo, levo, a toda terra Silva, nossas maçãs Vem contê-la toda terra Mas não basta pra ser livre Ser porta de vida e trapo Como vida vem de tudo Acaba por ser esgato Mostremos valor, constância Nesta inveja e justa guerra Silva, nossas maçãs Levo, levo, a toda terra Levo, levo, a toda terra Silva, nossas maçãs Vem contê-la toda terra A USE ... A USE A USE A USE A USE Amém. Senhoras e senhores, ouvintes, telespectadores, meus irmãos. Vamos encerrar os trabalhos de hoje em sessão magna pública, em homenagem ao centésimo, vigésimo, sexto aniversário do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul. Irmãos, primeiro e segundo vigilante, anunciar em vossas colunas que iremos encerrar os trabalhos dessa sessão magna pública. Senhoras e senhores, ouvintes, telespectadores, meus irmãos. Vamos encerrar os trabalhos de hoje em sessão magna pública, em homenagem ao centésimo, vigésimo, sexto aniversário do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, ouvintes, telespectadores, meus irmãos. Vamos encerrar os trabalhos de hoje em sessão magna pública, em homenagem ao centésimo, vigésimo, sexto aniversário do Grande Oriente e do Rio Grande do Sul. Está anunciado em meia coluna, primeiro vigilante. Está anunciado em ambas colunas, soberano e grão-méssimo. Senhoras e senhores, ouvintes, telespectadores, meus irmãos. Nós, creiam que tudo fizemos para honrar essas homenagens ante a onipresença do grande arquiteto do universo. Somos, portanto, muito agradecidos aos que nos prestigiaram, com suas ilustres presenças e audiências, as quais, com efeito, serviram para coroar, com invogar brilho, essa sessão magna pública. Que, ao deixarmos este recinto sagrado, possa o grande arquiteto do universo, na sua infinita bondade e misericórdia, acompanhar-nos no retorno de nossos lares, possuídos do sentimento do dever cumprido. Irmão mestre de cerimônias, tomai providências para o registro fotográfico dessa cerimônia. Irmão mestre de cerimônia. Irmão mestre de cerimônia. Irmão mestre de cerimônia. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal